E aí, rapaziada, tudo bem? Como vocês estão, caralho? Bagulho é louco, alguém tá aqui comigo. Nego Chamas, porra. É nóis, moleque doido. Então, rapaziada, porra, não sei se saiu os vídeos já, mas acho que todos os vídeos geral já viu, né? Rolou o Mac Master ontem aqui no tanque, foi do caralho. Fala tu, Nego Drama. Porra, batalha foi foda, mano. Tu morreu, né, mano? Pô, o Pelézinho na final, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Achei justo, achei justo o bagulho. Achei, achei, ele mereceu, mereceu. Mas ainda vou brigar pela vaga sábado lá, no evento em Niterói lá. Lata Marina, corre a corre. Claro, brigar pela vaga até o fim. Até o final, né, qualquer esperança tem, não tem essa. A última esperança é quem morre. Qual foi a melhor batalha pra você de ontem? Pô, mano, acho que foi o MZ e o Pelé. Foi, né? Acho que foi, sinceramente, eu não visto a batalha toda, mas pelo que eu ouvi da galera gritando, foi do caralho, mano, do caralho. Quer desafiar? Nem tô entendendo, Pelé perdeu o dente, que o Johnny tá escondendo. Parceiro, eu rio muito. Meu irmão, vocês doem aí, devem dar beijinho na boca escondido, que não é possível, velho. Esse bagulho do dente, essa história tá mal contada pra caralho. Você não acha mal contada, não? Pelé tá faltando dente, Johnny tem um a mais. Pô, mas sinceramente, pô, cara, eu vou dar a real, Pelé tá faltando dente. Johnny tem 30 dentes a mais. Você olha pra Pelé, tá sem dente nenhum. Pelé tem 4 dentes no mínimo, tá ligado? Sacanagem, é só um dente quebrado só, galera. Mas tem uma galerinha nova, sub-13, 14, que, pô, vocês tão levando batalha de MCs como futebol, como guerra santa, tá ligado? É, pô, às vezes o MC perde, o outro ganha, os caras ficam desesperados, te xingam, chamam assim. Os caras ficam mesmo. Pô, o que tu acha sobre isso aí, cara? Tu acha que não tem nego levando o bagulho muito a sério, não, mano? Conhecendo que todo mundo é amigo e o nego quer criar uma divisão, o nego quer achar que um mata o outro, pô. Tu tem alguma inimizade, assim, não tem? Pô, falo com todo mundo, converso com todo mundo suave, tá ligado? Já gabão, bota uma disputa de como se fosse uma briga, né, velho? É, mano, o nego quer brigar porque, pô, quem faz a união é nós, tá ligado? Não quer ficar brigando quando perde, mano, perder faz parte, mano, perder faz parte, mano. O que importa é você estar lutando sempre até o final, que nem eu faço, mano. É, não desistir, tá ligado? Claro, você perde, aí você vai arranjar a briga com os outros. Vai ficar discutindo em Facebook, YouTube, se ganhou ou não roubado, mano. Isso aqui é batalha, cara, isso aqui é um dos primeiros passos, um caminho da jornada de um rapper, tá ligado? Tá só começando. O que acontece na batalha, acaba na batalha, tem muita gente que leva pro coração, tá ligado? O vagabundo fala da minha mãe, da minha casa, tá mais do que manjado, e eu tô nem aí, mano. O nego já perdeu a graça de rir. Já perdeu a graça, mano. Tá ligado? Perdeu a graça. E, mano, conta um pouco pra gente aí, mano, tu se mudou agora, né, mano? Tá morando em Terói, abandonou, virou playboy. Fala pra nós, você tá vendo, cara? Abandonou os nós, o Gonçalo? Eu virei playboy nada, mano. Tá morando onde agora? Lá em Piratininga. Quanto tempo já, um mês? Fazer dois meses. Tá gostando de lá, mano? Pegando um tapar, né? Que nego vai falar, se mudou, porque a casa... Pegou fogo. Não, a casa que coisou lá já... Tá boa já? Tá consertando, tá consertando. Mas não, tá subiu tudo ou não? O quê? A casa tá em obra ou já subiu tudo? A verdade foi a casa de cima. Tá, tipo assim, tirando o titulho, raspando a parede. Caralho. Falando pra botar. Mano, e, porra, Piratininga é longe, né? Longe a beça, né? Pô, mano, eu vi no vídeo aqui, de botar no Facebook agora, uma pergunta que o nego fez que eu achei interessante, mano. Pô, vamos fazer aí um tutorial pra galera de como tacar fogo na casa? Como tacar fogo na casa? É, como tacar fogo nas coisas? Já que eu tô, o cara é incendiário, né? Eu chamo de incendiário, né? Porra, tu faz assim... Pirotécnico, maluco. Você faz assim, é... Tu pega, tu frita o hambúrguer, deixa lá o óleo... Taca a água. Taca a água e joga azeite, tipo assim, deixa o hambúrguer fritando. Quando o tamanho chegar, você fala que foi o hambúrguer, eu deixo o gás aberto e joga o fósforo, aí explora a porra toda. Viu, rapaziada? Se tiver boladão aí, queria dar um prejinho em alguém aí, ó... Dica pra queimar a casa, porra, bagulho é... Preferência gasolina, que é mais rápido, pega fogo rápido, igual o peixe de branco. E, mano, muita gente não tem noção, mas caralho, tu batalhou, veio pro Mike Martin disputar, tu veio de bicicleta, quantos quilômetros tu andou, mano, de bicicleta? Pô, mano, daqui até Piratininga, eu criei que sejam uns... Tem que gostar muito da Batalha do Tanque, é mais de verdade, mano, 50 quilômetros. Eu acho que não foi tudo isso, não, acho que é... Uns 40, 35, uma porra... É muito longe, né? Tá maluco, mano. A serra, o tamanho da serra que eu subi, que eu subi, igual a serra de Petrópolis. Grande pra caraca, mano. A serra é muito grande, mano, a serra é muito grande, mano. É a mesma coisa que você botar os dentes de Johnny, um em cima do outro, e ir crescendo, tá ligado? É muito grande a serra, mano, é muito grande a serra, mano. Muito grande, eu como, com o chapeuzinho, né? Quanto tempo derrubou pra chegar? 3, 4 horas? 1 hora e 40 minutos, que eu fiz rápido, sem frio, desci a cachoeira ali, ó. Quase que o Nego Drama não vai pra competição, porque morre, tá ligado? Imagina, né? Que merda que seria? Fora o tênis, né? Que rachou tudo aí, ó. Premiação da Batalha do Tanque de ontem, roupa nova, antes que vocês cheguem falando dos outros, dos outros. Mas, na verdade, dos outros mesmo, porque ele não ganhou a Batalha, não. Ele ganhou do presente de Belezinho, caralho. É dos outros mesmo, porra. O que eu queria falar também é respeito ao nacional, tá ligado? Fala tu, mano. Pô, mano, eu vou lutar pra ir. Tipo assim, eu vou lutar até o final pra ir. Mas na minha opinião, mano, na minha opinião, dentro de mim, mano, eu quero muito que o Johnny vá, mano. Papo reto. Eu quero que o Johnny vá e ganhe, porque se ele for, ele vai ganhar. Se ele for, ele ganha, mano. Porque, mano, o Johnny vai calar a boca de muita gente. Ele pode ter vacilado com um bagulho aí, pá, de arrogante, de se achar. Eu dei os papos, eu conversei com ele, pô, mano, você não pode ser esse não, pá. Você tem que ser mais tranquilo. Mas, na verdade, ele nem se acha, mano. Isso aí é só que você... É que aparenta pra vocês, porque, na realidade, no bastidor e no dia a dia, mano, o moleque é bom pra caralho. O moleque é brabo. O moleque é brabo, pô. E tu deu essa ideia pra ele? Ele ouviu de boa? Como que tá o esquema? Pô, ele tá tranquilo, mano. O moleque tá tranquilo. Por isso que eu quero que ele vá. Tipo assim, se eu não conseguir ir, eu torço muito pro Johnny, pro Pelé, pro PK também. PK também é... Porra, Mil Flu. Super gente boa da Mil Flu agora. O Budi Pouco também é brabo, o estudante. Qualquer um desses MCs. Qualquer um desses que for, acho que o estado tá bem representado, né? Eu gosto muito desses MCs. Independente da vaidade, qualquer um. Lógico, galera, que nacional só no final do ano. Que o Muxi também é um outro MC que eu gosto. É, mano. Ontem ele comeu o cu do amigo lá no Jedi, mano. Não, eu tô com pena de Jedi, Jedi. Caralho, Jedi, só se fode. Você é meu irmão. Mas papo reto. Tamo junto. Tô com pena de tu, Jedi, na moral. Que merda, velho. Jedi é vacilão, depois veio o Libra, agora veio o Knut e inventou o vacilinho, viado. Caralho. Foda, né? E, mano, tu nunca tomou um esculacho de rima, não, né, mano? Pô, eu nunca tomei tipo assim, esculacho igual vacilão, vacilinho. Mas, tipo assim, eu já tomei bola na batalha de passar mal mesmo. O Budi Poker, né? É, aquela lá com o Budi Poker lá, eu passei mal pra ser, né? Que bom que você compensou, que bom que duas semanas depois você devolveu a porrada, porque senão, mano, porra, tá louco. E, mano... O Budi Poker é muito bom, muito bom, moleque. E qual foi o esculacho grande que você viu aí, que você mais acha interessante nos últimos tempos? Aquele esculacho que fala, porra, fico com pena do maluco, além do Jedi. O esculacho que eu vi assim em batalha, porra, foi Johnny Chamano Well de autista, tá ligado? Porra, eu fiquei com pena, velho. Fiquei com pena, mano, fiquei com pena. Teve passeata de autista lá, do governador, tava lá o Well com a bandeirinha lá. Mas eu não gosto de gastar nesse bagulho não, tá ligado? Tem que gastar, mano, o Well parceiro, mas, porra, mano... Aquele bagulho de autista dele é muito engraçado, mano. Que esquema é cachorrinha, assim, de madame. Bota o vidente dele. Mano, vagabundo é muito preconceituoso, eu queria falar uma coisa entre vocês, tá ligado? Tipo assim, toda vez que eu boto qualquer coisa que tenha um pouco de funk ou um free de funk ou qualquer merda, parece um bando de pela saco falando que essa porra não é cultura. Então eu vou ser bem sério. Primeiro, você tem que respeitar o funk pra caralho. Primeiro porque o funk veio da favela e a cultura, sim, independente de você goste, não. Não é só porque você gosta ou não que a cultura ou não, tá ligado? Então eu tenho que respeitar, independente. Ah, mas faz apologia, não sei o que, mano. Já olhou a porra do jornal? Bota o jornal da Globo, você vê? O que é a apologia, a ódio que maior é aquela ali? Então, mano, vai se fuder vocês que ficam criticando o funk, tá ligado? Eu vou no baile funk. De uma fé pra caralho, igual o Johnny de Peruta. Então, tipo assim, o que tu acha desse papo aí, mano? Que o nego critica funk pra caralho, falando que não é ideologia, não é mensagem, tá ligado? Eu acho que o nego tá cagando pela boca, mano. Uma coisa que... Foi, eu nem vou falar, porque o PK já deu papo, mano. Tipo, é o rap, é o funk. O nego fala... Nós e cara, qualquer floresta. Tipo, mano, vagabundo fica pressionando muita gente, tá ligado? O que tem que falar, o que não tem que falar, o que pode ou não fazer, né, mano? É, mano, fala de nego que tem que fazer isso e isso, fica cobrando, mas não sabe que... Ah, você é desumilde, por que você não responde? Mas não sabe, porra, tem bagulho pra fazer em casa, escola, tipo assim, eu não trabalho, mas tem nego que trabalha, faz faculdade, tá ligado? Eu mesmo não respondo, eu não respondo nem meus MCs, mano. Eu dou vácuo no meu MC de uma vez de duas dias, porque eu não tenho tempo, porque eu tô trabalhando pra caralho. Aí vocês querem que eu fique de parar tudo que eu faço pra responder se o Orochi vai batalhar ou não, molecada. Pô, vergonha na cara, caralho. Tem alguns que eu respondo quando não dá tempo, mano. Outra coisa também, mano. Tipo, tem a vida pessoal, quando dá pra responder ou quando não dá, tá ligado? Tipo, Johnny, quando o Johnny trabalhava na farmácia, vagabundo, salve, salve, moleque entregando remédio no sol. E vagabundo pedindo, tá ligado? Às vezes tem que marcar reunião de TDL, meu flow. Agilizando a próxima batalha do tanque. Gaspari tá editando o vídeo. Eu tô gravando hoje aqui, mas tá editando o hotelê, mano. Daqui a pouco vocês vão ver lá, ó. Eu e Pelé na final. Porra toda, mano. E só queria só pra você imaginar, mano. Esse papo de preconceito é escroto, mano. Se você não gosta, não vê. Não perca tempo criticando os outros. Faz outras coisas. Ou dê valor pro que você gosta. Porque, ó, aqui é ritmo de funk. Bale de favela, caralho. Quer desafiar, não tô entendendo. Pelé perdeu o dente. Que o Johnny tá escondendo. Porra, amor. Copiou o bode poker, mas valeu a pena essa cópia, mano. Essa cópia foi bem feita. E eu também queria falar outra coisa também, né, mano. Se liga no papo, se liga no papo, se liga no papo. É, porra, vamos falar pra galera também, mano. Tipo assim, eu acho que tem uma coisa que é necessário falar pra esse público do rap, tá ligado? Tipo assim, mano, entre nós, tem o viver de uma galera que tá torcendo pro tanque se fuder, tá ligado? Tipo, ah, não é mais o mesmo, a torcida não grita mais, não sei o quê. Mano, apanha na parada. Tem dia que a torcida não grita, tem dia que a torcida vem igual o maluco, tem dia que o nego drama tá batalhando igual o filho da puta, tem dia que ele tá fraco. Tem dia, mano, tem dia que eu não tô rimando muito bem, aí chega um... A missi novo, por exemplo? É, aí vai um fulano novo que começou, aí vai rimar bem, se destaca, tá ligado? Tipo assim, as vezes que eu fico bolado, mano, que nego fica cobrando, tipo, meu nível de rima é isso aqui, o nível de rima de PLA é isso aqui, o de Johnny é isso aqui, tá ligado? Aí fica comparando, pô, PLA é não sei o quê, tem o flow, mas nego drama tem mais criatividade, mas não sei o quê, não sei o quê lá, tem que parar com isso, tá ligado? Mano, batalha é batalha, pode 5 segundos, ele vai cada um e o bagulho vai rolar. Eu faço 3, 4 batalhas boas, 3, 4, 5 batalhas boas, aí eu vou, faço uma batalha, vamos dizer, não ruim, mas tipo, sem graça. Média, sem sal. Uma meia média, sem sal uma batalha. Tipo assim, uma batalha razoável, aí o vagabundo critica, pô, tá, tá, desevoluindo, que não sei o quê, o nível caiu, o nível do time caiu, e galera... Você vê a primeira edição, RJ vs São Loçalo, você vê a edição do Rei do Tanque, etc, etc. Como que o nível caiu, mano? Não é porque um MC ou o outro não tá batalhando direto, porque não cabe a Oroche? Lógico, vai ter algumas edições que o nível da batalha vai tá sem graça, mano, não é toda semana também que vai ser, ó... Não é toda semana, mano, não é toda semana que vai fazer o Nacional em quarta-feira, tá ligado? É igual o time de futebol também, mano, você vê Barcelona, pá, tá jogando bem, mas tem uma hora que vai jogar mal, mano, o nível cai, mano, porra. E é normal, e depois volta, porque ninguém aqui para, a gente repara, a gente para, vê, repara, o problema é o seguinte, galera, vou te dizer bem sério, eu vejo muita gente de vocês na internet reclamando de graça, cara, de graça, quando eu comecei a ver vídeo de rap, mano, eram 20 vídeos que tinha no Brasil inteiro de batalha, tá ligado? E postava um vídeo novo por mês que postava, e lá com o celular, caralho. Então o bagulho é louco, tipo assim, família, eu acho que vocês estão perdendo muita linha, tá ligado? Estão falando muita besteirinha, qualquer motivo... Mano, eu cansei de postar vídeo, na primeira edição do tanque, você, tipo assim, postei um vídeo, ah, o tanque tá um lixo, na primeira fase, aí na segunda fase, uma batalha foda, caralho, que batalha foda, nível foda, a mesma pessoa que criticou na primeira fase e elogiou na segunda, não tem nexo, mano. Batalha de M.C.P. são 16 batalhas, dificilmente vai ser 16 batalhas réplicas, nem o nacional consegue fazer isso, mano. Então, em resumo, vai ter 5, 6 batalhas boas, mais ou menos, uma época, outra não, mano. Batalha é isso, é curtição, gastação, ver, e é o dia, cada um tem seu dia, e não tem essa. Pô, o bagulho é um fico bolado também, tá ligado? Uns M.C.s novos, da nova geração, assim, que cola pra contribuir, pra batalhar, e... E nem o dia desmerece, mano. Tipo assim, pô, mano, não é fácil você, todo mundo fala isso, não é fácil você chegar num tanque, que é uma batalha com muita visibilidade no Brasil inteiro, várias pessoas assistindo, a roda cheia, e aí é terceira vez no cara lá na roda, claro que o cara vai dar a melada, pá, vai mandar a rima meia mal. Tipo, o Almirante, mano, o Almirante manda bem pra cá, e você olhar a evolução dele, o Almirante é um M.C. bom, tem talento, mas, pô, já faz dois meses, né, o que tá enchendo é porra, saco dele como chupa do meu avô, mano. Pô, o freque, mano, o lixo é você que tá aí em casa reclamando, joga Minecraft, não contra Minecraft, mas você nunca faz porra nenhuma pra ninguém tá reclamando, mano. O que eu vejo de vagabundo querendo falar o que eu tenho que fazer ou não, mas sendo um cara que não consegue nem organizar porra de um churrasquinho pra 3 mil em casa, é demais, mano. Eu, lógico, tem um e outro ali que mandam mais dicas, um feedback, respeita, mas, mano, falar que é lixo por ser lixo, não cola, tem que botar por que você não gosta. E nunca chama de lixo, porque outra coisa pra falar, se você não reparar, mas, tipo assim, eu bloqueio umas palavras, então se você chamar de lixo, eu não vou nem ver o bagulho, vai bloquear direto. E se você me enxingar no meu canal, eu vou te banir. Então, mano, não adianta, mano, aqui não é democracia. O cara chegar e falar assim, pô, nego drama rima bem, pá, tem que mudar isso, que não sei o quê. Pô, ele pode chegar no nível mais alto, pô, almirante não sei o quê, tá começando agora, pô, mas ele tem futuro, pode evoluir, que não sei o quê. Mas agora eu vejo um monte de cara falando, tipo, Jedi, desiste, mano, desiste de você falar merda, cara, porra. Porra, mano, é tipo assim, pô. Você que clica no vídeo pra ver, você que se inscreveu no canal, meu canal eu nunca fiquei divulgando, fazendo spam, eu odeio spam, eu nunca fiz spam na internet, nunca fiquei postando em comentários de artista famoso que meu grupo tal, 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 tá aqui, isso é vergonha, para com essas porras também, seus fãs retardados do caralho. Tem no seu grupo, foca no trabalho, não fica fazendo spam. Vocês perdem o dia inteiro fazendo spam, e não ganha nem 30 views, tá ligado? Se vocês trabalham pra fazer um trabalho bom, música boa, não gravada com o celular, talvez vai bater mil acessos. Só os porrinhos lá, tá? Só os porrinhos. Concorda comigo? Concordo, mano. Pô, mano, o nego me marca pra puta que pariu, mano, e aí o nego fala que eu sou vacilão pra não fortalecer a cultura. Não vacilão é só a ideia, tá? Só a ideia. Dá outro papo também, o nego vem falar assim pra mim no meu canal. Ah, Gaspari, pô, divulga aqui meu vídeo, não sei o quê, fortalece a cultura, não sei o quê. Fortalece a cultura é o caralho. Você quer que eu te fortaleça, eu não te conheço, não conheço o trabalho, e se eu gostar de conhecer, vou recomendar de coração aberto. Agora, não vem que lhe das papinhas que é pela cultura, que não é pela cultura porra nenhuma, tá? Não, você vai ver esse papo, mano. Divulga aqui meu som aqui, rap é união pela cultura. Pô, quando você divulgou, quando eu tava com o tanque na merda aí, quantos divulgaram as minhas coisas? Foram poucos que gostam de verdade. Então, mano, outra coisa, o bagulho tem que ser orgânico, não vai ficar enchendo o saco da galera pra poder ficar pedindo ou não pra curtir, acompanhar o trabalho, tá ligado? E qual foi o teu teu WhatsApp aí, da mulherzinha? Tem várias aqui, pô. Ah, moleque garanhão, porra, tá comendo pra caralho. Igual o Batalha de Budapoke e Pelé, aí vem o cara falando... A batalha foi pica, pá, mas em termos das organizações, áudio lixoso, mano, tava caindo o dilúvio de Noé ali, fi. Medusa foi com a água nos peitos. Perdeu, perdi o celular, Medusa perdeu o celular. Como? Os peixes? A Medusa só não se afogou, porque o peixe segurou, tá ligado? Fez tipo boia, pô. Então, rapaziada, isso aqui foi um videozinho que bate papo, picotado, conversado, falei com o meu mano do Nego Drama, sou tipo de mano, improvisando, foda-se, vocês querem ver eu rimar. Chega a 6 mil inscritos e fazem uma baixinada aí pra mim, eu chegar a 50 mil baixinados pra eu rimar. Se não chegar, eu quero que vocês se foda, porque eu não vou rimar não, porque eu não gosto de rimar não. Aqui é meu flow no Bang. Tchau. Tchau.